Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Hoje é terça-feira, primeiro de fevereiro. Começamos a temporada de 2022 do programa Congresso em Pauta. Eu sou o primeiro ano do programa. E também para dizer que em 2022 nós vamos continuar debatendo as pautas e os encaminhamentos relevantes conduzidos por deputados, senadores e gestores no geral sobre o que acontece nas instâncias de Brasília e que regulamentam e interferem no nosso dia a dia e que devem ser construídas por toda a população. Começamos essa temporada com uma semana de balanço sobre alguns temas. O primeiro deles é saúde mental. Em 2021, a Câmara dos Deputados contava com mais de 120 projetos com foco em políticas públicas para a saúde mental. No Senado, um deles merece destaque. O PL 2083 de 2020, que busca criar um programa de atenção às questões de saúde mental provocadas pelo distanciamento durante a pandemia. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 11 milhões de brasileiros sofrem depressão. Transtornos mentais acometem 22 milhões de brasileiros e quase 19 milhões de pessoas possuem algum tipo de transtorno de ansiedade. Em âmbito internacional, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedious Adhanou, afirma que, apesar das boas intenções, é preocupante que os países não estejam aportando mais investimentos para dar conta do problema. Janeiro foi um mês voltado para este tema com a campanha Janeiro Branco. Hoje, vamos dialogar sobre as políticas públicas e investimentos nacionais e locais para a saúde mental. Com a participação de Mayrla Protásio, psicóloga e assessora da Rede de Atenção Psicossocial do município de Aracaju, e Diana Sandra Fernandes, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Sejam muito bem-vindas aqui ao programa Congresso em Pauta e a satisfação recebê-las, nesse retorno aí dessa nova temporada do Congresso em Pauta. Antes de pedir que cada um de vocês tragam os dados para que possamos acompanhar, vamos ver um vídeo com exemplo dos tipos de transtornos mentais enfrentados aí pelos brasileiros. A gente vive uma época sem igual, onde a imagem externa, a estética e a saúde física são super valorizados. Mas estar bem vai muito além do físico. Aliás, só estamos bem quando nossa mente também está saudável. Tem gente que pensa que é frescura, outros que é só tristeza. Mas os transtornos mentais estão aí e precisam ser diagnosticados e tratados. A depressão é um dos transtornos mais conhecidos. Cada vez mais recorrente, já está sendo chamada de mal do século. Depressão é um distúrbio mental que gera um sentimento de tristeza profunda e um desinteresse por todas as atividades diárias. A sensação de desesperança é tão grande que leva a uma variedade de consequências físicas e comportamentais, como alterações no sono, apetite, nível de energia, concentração, comportamento e autoestima. A depressão pode ainda levar a pensamentos suicidas. Outro transtorno bastante comum é a ansiedade. Ela é caracterizada por uma preocupação intensa, excessiva, persistente, acompanhada de um medo recorrente de situações cotidianas. É como se a pessoa estivesse em estado de alerta sempre, à espera do pior. Entre os sintomas estão taquicardia, sudorese, sensação de cansaço e falta de ar. Já a fobia é um tipo de perturbação da ansiedade, caracterizado por medo ou aversão persistente a um objeto ou uma situação. Existem centenas de tipos de fobias, algumas bem peculiares e raras. A agorofobia, medo de multidões e espaços públicos. Entre as mais comuns estão a tripofobia, que é o medo de buracos. E a fobia social, que é o medo de interagir com outras pessoas. E por fim, chegamos à bipolaridade, um transtorno que leva a pessoa a oscilar entre fases de felicidade e fases depressivas que podem durar dias ou meses. Nela, é comum alterações de humor abruptas, de estados extremos, tudo num curto espaço de tempo. Sabe o que todos esses transtornos têm em comum? Para todos eles, há tratamento. Ele geralmente inclui medicamentos, psicoterapia ou uma combinação dos dois. Com os avanços em pesquisas, esses tratamentos estão cada vez mais eficazes e precisos. Considerando aí, né, esses exemplos, Mair, Laiana, gostaria que vocês trouxessem, respectivamente, né, os panoramas locais e nacionais de assistência que o estado de Sergipe e a população de Aracaju podem ter acesso. Como é que a gente está diante desse cenário, né? Gostaria que vocês começassem explicando alguns dados locais, como é que a população aqui do estado de Sergipe tem cuidado, né, da sua saúde mental e quais são esses dados? Bom dia, Clácia Carla, bom dia, colega Diana também. É uma satisfação estar aqui hoje discutindo o tema da saúde mental. É um mês muito simbólico para a gente, é um momento em que se fala muito de saúde mental, mas a gente costuma dizer que a gente trabalha com ela durante o ano inteiro, né? Então, é importante que as ações de prevenção e promoção à saúde mental, mais do que nunca, no momento de pandemia e crise sanitária que a gente se encontra, elas estejam em pauta e estejam sendo trazidas pela... por todos, né, e principalmente pelos leis do ativo, então é um prazer estar aqui hoje nesse programa com vocês. Tá? No ano de 2020, assim, trazendo um pouco do que foi a pandemia na nossa cidade, a gente teve um impacto muito grande nos serviços de saúde mental, né? Logo no início da pandemia, quando não se sabia muito bem como é que seria o cenário de saúde, alguns serviços de saúde em geral precisaram ser interrompidos para a gente dar ponta do que era essa pandemia vingente no mundo inteiro. Contudo, entendendo saúde mental como um serviço essencial que não poderia parar e também seguindo as diretrizes, assim, internacionais como a OMS, de que saúde, que os serviços de saúde mental precisariam não só não parar, como também serem ampliados, a gente conseguiu manter alguns atendimentos, tanto nos CAPs como também a ampliação de alguns outros serviços. E aí, trazendo como exemplos, né, de dados e números de atendimentos, como a Clécia Carla solicitou, a gente teve em 2020 a ampliação dos atendimentos da equipe do consultório na rua, que trabalha diretamente com a população em situação de rua, e aí eu trago isso como um primeiro aspecto, porque é importante traçar que a população mais vulnerável acaba sofrendo mais com a pandemia e com a crise sanitária, então, falar de saúde mental é falar de políticas públicas de maneira ampliada, transversal, né, envolve também questões sociopolíticas e econômicas, né, a gente tem visto hoje o impacto efetivo na população, e a gente teve também uma implantação do serviço de plantão psicológico para toda a população, que segue ativo até hoje, que é o atendimento remoto com psicólogos da Secretaria Municipal de Saúde, prestando justamente esse apoio de saúde mental, emocional, psicológico, para a população que estivesse precisando e que estivesse passando por alguma questão mais delicada de saúde emocional, né, Além desse consultório na rua que vocês intensificaram, como é que está a situação nas unidades básicas de saúde? Tem aumentado o número de atendimento? Como é que vocês têm esses dados da pandemia até agora? Como é que está a situação de transtorno de ansiedade, de depressão, nas unidades básicas de saúde? A gente tem visto sim uma procura maior, a gente, além dos serviços CAPES, né, que são para transtornos mentais graves e severos, o plantão psicológico, que é o serviço remoto de atendimento, a gente também tem um atendimento presencial de psicólogos e psiquiatras em algumas unidades básicas de saúde. A gente tem visto sim uma procura maior, uma procura que era esperada, a OMS inclusive alerta, né, que numa população exposta a uma crise sanitária, é comum a gente ver o aumento e o número de casos de pessoas com sofrimentos psicológicos, ansiedade é um deles, né, ansiedades, episódios depressivos, relatos de sofrimento, crises de pânico, como a gente viu um exemplo no vídeo que foi passado antes, então tem tido sim uma procura e uma busca muito grande. Olha, só para trazer como exemplo, o total de atendimentos que nós tivemos no ano de 2020 e 2021 com a implementação do serviço de plantão psicológico, que é esse serviço em que a pessoa pode, liga espontaneamente em busca de um atendimento psicológico, a gente teve em torno de 8.812 atendimentos. Então é um número que para nós é bem expressivo, né, desde o início da implantação desse serviço, foi meados de abril de 2020. Aí, lá vou pedir para você deixar um número de contato para que a nossa produção também possa colocar na tela, para que a gente possa também prestar esse tipo de serviço divulgando esse plantão psicológico no município de Aracaju. O número é o 0800-729-3534. Esse número é o canal de teleatendimento da Secretaria Municipal de Saúde, para falar com o plantão psicológico é a opção número 2. Vou repetir, 0800-729-3534. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 19 horas. Pronto. Ana, com relação aos dados aí que a gente pode abordar, você que representa o Conselho Federal de Psicologia, como é que a gente pode tratar desse assunto, né, ainda vivendo essa questão da pandemia? Olá, bom dia. Bom dia, Clécia, Maíla, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que uma coisa que a gente precisa trazer para a pauta da discussão, primeiro um aspecto que a Maíla traz que é muito importante, né, essa perspectiva de que a gente entende o destaque que se dá à perspectiva da saúde mental em janeiro, mas no Conselho Federal a gente atua numa perspectiva de pensar que a gente investe numa campanha que saúde mental precisa ser discutida de janeiro a janeiro, né, então a gente não tem um intervalo de tempo, saúde mental é tema cotidiano, inclusive pela especificidade do Conselho Federal de Psicologia. E aí, para dizer assim, que o tema da saúde mental ganha destaque em função desses 22 meses no processo de pandemia, a gente parece que entendeu que sem a saúde mental a gente consegue fazer poucas outras coisas, se é que a gente consegue fazer outras coisas. E aí eu acho que é importante a gente destacar que a gente vem num processo, nos últimos cinco anos, de subfinanciamento das políticas públicas de saúde mental no Brasil. A gente vem num processo de inversão de lógica, né, a gente trabalha sobre uma perspectiva de uma política nacional de saúde mental voltada para uma lógica não institucionalizada, ou seja, para uma lógica do tratamento em saúde mental às pessoas em seus territórios, em suas comunidades, e há cerca de cinco anos a gente vem sofrendo um processo muito grande de uma inversão dessa lógica, que é uma inversão para uma lógica que a história recente do Brasil já nos aponta, que é para uma lógica manicomial, que é para uma lógica excludente. Então, a gente vem aí num processo de subfinanciamento das políticas públicas de saúde, como a RAPS, que a Maíla também falou, que é essa rede de atenção substitutiva que auxilia as pessoas nos seus territórios, nas suas comunidades, para uma lógica de investimento em hospitais psiquiátricos e em comunidades terapêuticas, numa lógica hospitalocêntrica, que a luta manicomial, a reforma psiquiátrica já tenta combater a década nesse país, que desde 1989, com a promulgação da Constituição Federal, a gente vem aí com a instalação do SUS, das RAPS, fazendo um combate diário à perspectiva de que o serviço de atenção à saúde precisa ser feito em rede, precisa ser feito no território. Eu acho que o acontecer da pandemia, o deflagrar da pandemia, deixou isso muito evidente. As pessoas estão, como você apontou no início da pauta, números exorbitantes de pessoas em processo de sofrimento, e aí é preciso que a gente entenda que essas pessoas precisam acessar serviços públicos de saúde nos seus territórios e nas suas comunidades. Acho que a luta da psicologia vai muito em relação a isso. Nós precisamos garantir que a população, sobretudo as populações mais vulnerabilizadas, tenham acesso a esses serviços. E aí, nos últimos anos, o que a gente vem assistindo é um subfinanciamento. E quando você deixa de financiar, quando você deixa de investir, você está contribuindo para que aquele serviço caminhe para o seu fim, caminhe para a sua extinção. Não existe como funcionar serviços se eles não têm financiamentos públicos. Ana, você falou dessa questão da política pública, assim como a Irla também falou. Como eu falei no início do programa, entre as iniciativas de legislações mais recentes, está tramitando no Congresso Nacional o Projeto de Lei 2083 de 2020, que tem esse objetivo de criar um programa específico para o acolhimento de pessoas em sofrimento emocional causado pela pandemia. Como é que vocês veem essa iniciativa? Começa por você, Ana, depois passo para a Maíra. Eu penso que toda iniciativa que pense, e aí como você anunciou, o PL 2083 de 2020, ele tenta determinar o SUS que mantenha o programa de atenção à saúde mental para mitigar eventuais afecções decorrentes de políticas de isolamento social. E aí estabelece um prazo para que esse programa seja um mandígio. E aí, assim, gente, o que a gente precisa entender é que é preciso investir em todo e qualquer projeto que entenda que, não só agora, durante a pandemia, mas pós-pandemia, é preciso que o SUS ofereça para a população como um todo serviços de saúde na perspectiva de mitigação dos danos da pandemia. Que eles são muitos e de diversas ordens e de diversas maneiras. Então, eu acho que sim, nós precisamos investir nesse serviço público. E aí o fortalecimento do SUS, ele é fundamental, ele é necessário, inclusive porque a pandemia nos mostrou o que seria desse país sem o SUS. Eu acho que a gente tem aí um retrato, um ampejo da potência que tem o SUS, sobretudo quando a gente trata o SUS com respeito e a seriedade que ele merece, que ele precisa, com investimentos, com capacitações. E aí, eu penso que todos os projetos que têm relação com a manutenção de serviços e o fortalecimento de serviços públicos de saúde, eles precisam ser apoiados e precisam ser defendidos. Porque se é público, é para todas as pessoas. Mairla, qual a sua avaliação aí sobre esse projeto de lei que está em tramitação? Eu acho, como a Diana, eu acho extremamente importante que a gente tenha cada vez mais projetos que visem principalmente o acesso da população a serviços de saúde mental e que eles sejam territoriais e cada vez mais próximos da casa das pessoas. Acho que quando a Ana fala assim, serviços territoriais, uma rede que apolha e que esteja próximo das pessoas, a gente está falando do próximo de onde elas estão, de onde as pessoas moram, de onde elas vivem, de onde elas trabalham. Por isso que não é só um investimento em equipamentos e grandes serviços de saúde, mas também em equipes, em pessoas, em serviços que são itinerantes, territoriais, como, por exemplo, eu falei da equipe do consultório na rua e o programa redução de danos, por exemplo, que faz um trabalho estritamente territorial na cidade de Aracaju, percorrendo espaços onde é mais difícil que as pessoas acessem serviços de saúde. Então, a gente costuma dizer que na saúde mental, a gente tem que dar o acesso de saúde à pessoa ali onde ela se encontra, da forma como as pessoas precisam. Então, eu concordo com a Ana, assim, da necessidade de a gente pensar cada vez mais projetos voltados para a saúde mental, mas é importante também que a gente traga uma perspectiva de prevenção e promoção à saúde. A gente está passando por uma crise sanitária extremamente significativa, que mudou a rotina e a forma de vida de muitas pessoas, muda as relações, o isolamento social tem um impacto a médio e longo prazo, então há uma necessidade de investimento nessa área. A Organização Mundial na Saúde, ela fala que por muito tempo a saúde mental foi a área da saúde pública mais negligenciada nas Américas. E aí tem até uma alerta da Organização Mundial na Saúde em dizer, assim, que os governos devem aproveitar a pandemia de Covid como uma oportunidade para reforçar justamente esses serviços de saúde mental. falo isso como uma oportunidade, não como algo positivo, mas de dizer, assim, olha a importância que tem aí de uma necessidade de entender que saúde, ela não é só física e biológica, né? Ela fala sobre todo o aspecto do sujeito, né? Ela é resultado das interações das condições de vida das pessoas, dos aspectos sociopolíticos, econômicos de uma determinada população. Então, a ampliação desse conceito de saúde e de saúde mental é importante, inclusive, para pensar novos projetos e novas perspectivas de serviços de saúde para a população. No que se refere aí, né, a esse atraso também de investimentos na saúde mental, de acordo com o Atlas de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde, né, publicado a cada três anos, há um déficit global de investimentos nas questões, né, do tema. No geral, a porcentagem dos orçamentos de saúde dos governos nacionais, gastos com saúde mental, pouco mudou nos últimos anos, oscilando em média de 2% do PIB, né, e aí isso reforça toda a fala de vocês dito no início. O que é que vocês têm a dizer? Vocês acham que é uma tendência ou é preciso realmente se unir e fortalecer mais para que essas políticas e os investimentos, tanto nível nacional quanto estadual e local, seja a Prefeitura de Aracaju, sejam outros municípios, precisam realmente formar uma rede de fortalecimento para essa população e de investimento? Eu acho que a gente precisa... Desculpa, foi. Desculpa. Não, só ia concordar dizendo que precisa sim de uma ação coordenada, sem dúvida, né. A Associação Brasileira de Saúde Mental traz um dado muito parecido com o qual você trouxe, Clássia, que é de, em 10 anos, de portaria 3089, que é a que versa sobre o financiamento de CAPS, não houve nenhuma alteração de repasse de valor. Isso é um dado da... é uma observação, né, um dado da Associação Brasileira de Saúde Mental. E a demanda aumentou, né? Sim, nesses 10 anos a gente não só muda a demanda, mas muda o perfil de pessoa que acessa esse serviço de saúde, né. Os acometimentos psicológicos de transtorno mental, eles acompanham os fatores sócio-históricos, né, da população. Então, é um dado muito importante, assim, em dezembro de 2021, a gente completa 10 anos dessa portaria, né, que é uma portaria 3089 de 2011. Com o aumento da inflação e tudo, a gente não houve nenhum tipo de aumento nesse tipo de investimento. Então, é um dado também que mostra o quanto é tafalho ainda, né, o investimento e financiamento nessa área. Eu não sei, sabe, Maíla, se isso não é uma política de Estado também. O subfinanciamento, eu fico me perguntando se isso não é uma política de Estado. Porque, em paralelo a esse subfinanciamento, né, a esse congelamento, quando você cita a portaria e é isso mesmo, de 10 anos de uma não alteração nesse valor de investimento, a gente observa um aumento nos investimentos nos serviços hospitalocêntricos, ou seja, nos hospitais psiquiátricos e nas chamadas comunidades terapêuticas, que propõem a oferta de serviços para tratamento de pessoas com os problemáticos de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas. Então, a gente precisa pensar também qual é a lógica, né, qual é a lógica dessa política de saúde. E por isso a gente tem feito tanto essa denúncia, tanto esse alerta, porque que política de saúde mental é essa que nós queremos para a realidade brasileira? Porque, dependendo da resposta dessa pergunta, aí você vai poder ter todos os desdobramentos que a gente vem assistindo nos últimos tempos com muita preocupação. Então, uma lógica que está muito mais focada na doença, e aí a gente pensa assim, a doença, né, a gente foca nos transtornos, nos processos de adoecimento, mas a saúde mental é muito maior do que os transtornos mentais. Vamos dizer que o transtorno mental é o que aparece, é o que resulta de um processo de sucateamento dessa área, porque a saúde mental envolve políticas outras que têm a ver com cidadania, têm a ver com seguridade social, que têm a ver com emprego e renda, que têm a ver com garantia de direitos, com acesso da população a serviços de saúde, a emprego e renda. Então, quando a gente fala de saúde mental, esse é um processo muito mais amplo, esse é um processo muito maior, do qual a doença é o resultado do não investimento exatamente nessa área. Quando a gente fala do aumento da população adoecida com depressão, do aumento dos índices de suicídio, quando a gente traz esses índices para o diálogo, a gente pode pensar exatamente que a gente tem que olhar para a saúde mental nessa perspectiva muito ampla, porque saúde mental tem a ver com processos de cidadania, saúde mental tem a ver com garantias de direitos. Não dá para você negar direitos e falar de saúde mental. Uma pessoa que não tem acesso a emprego e renda, como que eu posso falar da saúde mental de uma pessoa que não sabe, que vive, por exemplo, um processo de insegurança alimentar? Então, isso é uma coisa para que a gente possa pensar. Pensar a saúde mental é muito amplo. Exato. Eu tenho apenas três minutos, a produção acabou de me avisar aqui. Sempre acontece isso aqui, a gente tem muita coisa para falar, mas eu queria finalizar com vocês. Quais são as principais necessidades de saúde mental da população que precisam de soluções imediatas, visto principalmente que a gente vive em uma crise sanitária e muitas pessoas também mudaram o seu ritmo de vida, voltaram ao trabalho, mas desaceleraram um pouco, perceberam algumas outras questões. E aí eu peço que vocês falam de forma sucinta para que eu possa cumprir o prazo do programa. Eu acredito que uma das nossas maiores necessidades é a manutenção de uma rede de atenção psicossocial fortalecida e concreta, né? A gente, quando fala da rede de atenção psicossocial, a gente não está falando somente de CAPS, mas está falando também de consultório na rua, atendimentos ambulatoriais, equipe de redução de danos, todo esse trabalho intersetorial que a Diana descreveu aqui para a gente, que é o que a saúde mental faz, né? Garante direitos, cidadanias e acesso à saúde. Então, eu acho que essa é a nossa maior necessidade, é nesse sentido que nós trabalhamos diariamente, na ampliação dos nossos serviços, mas na ampliação também do acesso em saúde para a população. Por isso que hoje a gente tem uma rede de atenção psicossocial em Aracaju diversa, diversa em serviços de saúde, CAPS, mas diversa também em serviços de atenção territorial. E é só para complementar rapidamente o que a Maíla trouxe, eu acho que é importante que é só que a gente entenda isso, que todas as propostas, os projetos de saúde mental precisam pensar nesse sujeito integral, nas suas relações de trabalho, se a pessoa não está bem de saúde, se a sua saúde vai mal, só para pensar nessa lógica de produção capitalista, ela também não consegue produzir. E aí eu acho que a gente precisa pensar na saúde dessa forma ampla. Saúde como sinônimo de cidadania, como sinônimo de garantia de acesso a serviços, saúde como sinônimo de dignidade. Não tem como você não garantir essas possibilidades e você falar em qualquer possibilidade de condição de saúde. Eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Congresso em Pauta, deixar o espaço sempre aberto para a gente falar desse tema tão importante. A gente fala do janeiro branco, talvez por ser o pontapé inicial do ano, onde muita gente repensa muitas coisas, coloca muitos pontos nos is e o que se pretende fazer. Mas como vocês falaram, saúde mental aí é o mês inteiro, é o ano inteiro, é uma política realmente que precisa ser estabelecida. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um Congresso em Pauta, mas lembre-se, se quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais no Facebook e no Instagram, é o arroba TVAlese 5.2. No Twitter, arroba TVAlese. Para acessar o nosso canal no YouTube, é só posicionar a câmera do seu celular no QR Code, que aparece do seu lado esquerdo, no canto inferior da tela. Amanhã tem mais Congresso em Pauta e eu aguardo você às 9h30 da manhã. Música 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 Música